Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe E ali perguntou aos seus discípulos Quem diziam os homens ser o filho do homem? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros que é Elias Outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias, o filho do Deus vivo Respondendo, Jesus lhe disse Feliz és tu, Simão, filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra construirei a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus Jesus então ordenou aos discípulos Que não dissessem a ninguém Que ele era o Messias Jesus começou a mostrar aos seus discípulos Que devia ir a Jerusalém E sofrer muito da parte dos anciãos Dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei E que havia de ser morto e ressuscitar no terceiro dia Então Pedro tomou Jesus à parte E começou a repreendê-lo dizendo Deus não permita tal coisa Que isto nunca te aconteça Senhor Jesus porém voltou-se para Pedro e disse Vai para longe Satanás Tu és para mim uma pedra de tropeço Porque não pensas as coisas de Deus Mas sim as coisas dos homens Palavra da salvação Glória a vós Senhor Por favor Podem se assentar Criar em mim um coração que seja puro Dá-me de novo um espírito decidido Versículo 12 do Salmo 50 Conhecido também como Salmo de Davi Ou Salmo penitencial Um coração puro e um espírito decidido O coração Símbolo do lugar mais íntimo e mais profundo do ser humano na Sagrada Escritura E o espírito decidido A força motriz Que o leva todos os dias A continuar a caminhar Logo Um coração puro voltado e permeado Pelo compromisso de viver segundo a vontade Que o Senhor nosso Deus nos diz E a decisão, a força necessária para cumprir Tal missão E a missão mais importante Não é de fazer as coisas Mas é de permanecer fiel Junto ao Senhor Que caminha conosco O livro que o profeta Jeremias escreve Ele tem uma singularidade Que é esta será a minha aliança Deus novamente através de Jeremias Assume concluir uma aliança com o seu povo Entretanto Agora concluirei com a casa de Israel Uma aliança E imprimirei essa lei Essa aliança Nas suas entranhas Hei de inscrevê-la no seu coração Logo no lugar mais íntimo O mesmo coração que pedimos Para que fosse puro No salmo Serei Deus E eles serão meu povo A partir De algo que está inscrito No coração Acredito que todos nós Vamos nos lembrar De algumas coisas bem simples Todos nós aprendemos De pessoas importantes Na nossa história Coisas que nós gravamos E deixamos aqui dentro Alguns ensinamentos Bem particulares Eu me lembro Que Hoje muita gente não faz isso Mas eu me lembro Que Meu pai Minha mãe Eles tinham inscrito Dentro do coração deles Agora isso não acontece tanto Porque Vocês vão entender já já Quando encontravam Com Um tio Um padrinho de casamento Que podia ter a mesma idade Ou até menos Ou um irmão Que fosse padrinho E por aí vai Ou uma pessoa mais velha Da família Eles tinham o costume E isso era Toda vez A benção E se não fizessem isso A coisa Ficava feia Porque Ao longo De toda A vida Foi Inscrito No coração deles A seguinte coisa Aos mais velhos Ou aqueles Que tem Uma Autoridade Sobre nós Como padrinhos Tios A gente pede a benção Porque Através dessa pessoa Deus nos abençoará É uma coisa Que era corriqueira Eu cresci Vendo isso E o dia Que isso não Acontecia Até entre nós Era Fato Pé de benção Existem Outras coisas Que nós Aprendemos Com as pessoas Que são importantes Dentro de nós Na nossa história Estão Dentro de nós E que Por termos Aprendido De tão valoroso O dia que nós Não fazemos Achamos estranho São regras Horizontes Ensinamentos Tão importantes Que mais do que Estarem na nossa Cabeça Eles fazem Parte da nossa Vida É isso Que Jeremias Está dizendo Eu não vou mais Concluir uma aliança Simplesmente Para que eu tenha Que exercer Uma autoridade Sobre vocês O obrigá-los A cumprir Eu Agora Vou concluir Uma aliança Com vocês De modo que O que eu ensinar Estará tão Entranhado Dentro de vocês Que não viver isso Seria Como Uma Coisa Absurda Para cada um Pelo menos E naturais Que você Que você Não pensa Para fazer Isso Faz Bem Temos inúmeras Regras Que estão Escritas Dentro de nós E Jeremias Ao falar Com o povo Que A lei Estaria Escritas Em suas Entranhas E no seu Coração E que nós Cantamos Um coração Que seja Puro E espírito Decidido Essas Leis E ensinamentos Não seriam Somente O cumprimento De uma regra Mas um modo De viver E precisamos Disso Nós estamos No tempo Onde as pessoas Estão Preocupadas Somente Com as Regras Sem dizer As regras Mas se esquecem De ensinar E de buscar O valor Das regras E dos ensinamentos E aqui Vem uma coisa Muito interessante Percebam Nós estamos Num contexto Onde Dizemos Que Jesus É o Messias A exemplo De Pedro Mas dentro De nós Não está Incutido A certeza De que Se ele Realmente É o Messias Se ele Realmente É Deus Se ele Realmente A salvação É a palavra A vida Por que Que eu Tenho Que fazer Tanta Força Para dizer Aos Outros Aquilo Que é o Óbvio Será que Realmente Nós conseguimos Fazer Com que Jesus Cristo Esteja Inscrito No coração Dos mais Jovens E daqueles Com quem Nós convivemos Ou até Antes disso Antes Antes disso Porque para Eu ajudar Alguém A ter Escrito No íntimo Do seu Coração Essa certeza Jesus Cristo É o Senhor Da minha História E da minha Vida Isso precisa Já fazer Parte No meu Coração No meu Não Não dos Dos Igreja Do Magistério Do Catecismo Da Sagrada Escritura São muito Claros Eu estou Falando De nós Mesmos Porque Nós Aqui Inventamos Muitas Outras Coisas E algumas Outras Regras Mas Dentro De nós Falta A principal Certeza A principal Lei Para o cristão A principal Lei É essa Ele É o Senhor Da minha História Ele É por Onde E por Quem Eu vou Medir As minhas Ações Em minha Vida Ele Se eu Não Tenho Ele Inscrito Essa Certeza Inscrita No meu Coração A sua Palavra É passageira É somente Para ser Citada Ou então Uma palavra Para momentos Alegres Bonitos Consoladores Que não tem Nenhum tipo De exortação De chamada De atenção A palavra Dele Vai servir Como que Sabe aquelas Caixinhas Ou aqueles Livrinhos De mensagem Que a gente Abria Assim No seu tempo Agora Não tem isso Mais não Porque agora Vem tudo Pelo Instagram Agora Vem assim Não é? De vez em quando Vem uma mensagem Bonitinha Aquela mensagem Motivacional Assim De coach Que não leva Para lugar nenhum Aí Você pega Vem aquela mensagem Bonitinha Assim Na minha época Que não faz muito tempo Inclusive o senhor Vai se lembrar Muito bem Porque foi Ano passado A gente Tinha umas caixinhas Que eram vendidas Assim Com um monte De mensagenzinha Ou então Um livrinho Que você pegava Fechava O que Deus Está me dizendo Agora Porém Não é isso A palavra dele A vida dele O horizonte Com ele Não cabe Não é essa Coisa mágica É uma coisa Bem simples Porque ele Faz parte Do horizonte Vital Porque a palavra Dele Está inscrita No meu coração Antes de agir Eu já terei Pautado Por ele Exemplo Mais simples Me permitam É inconcebível Para mim Chegar perto De meu pai De minha mãe E não pedir a benção É inconcebível Para mim Eu não consigo Não estou dizendo Que todo mundo Deve fazer Estou falando De uma coisa Vital para mim Como também Da minha avó Dos meus tios Minha irmã Que é minha madrinha E por aí vai Porque isso Está escrito No código Mais profundo De conduta Que tem Como não é possível Esquecer De Jesus Cristo O único instante Até na hora Em que eu Tenho que Exercer A minha função De gestão A mesma coisa Percebo Em outros tantos Homens comprometidos Que não são religiosos Mas que são comprometidos Com o evangelho E fazem a seguinte Pergunta Eu não posso Fazer o mal A essa pessoa Que comigo trabalha Mas também Eu não posso Ignorar o mal Que essa pessoa Faz para com que Os outros Trabalham com ele Aqui está o que eu quero dizer É trazer um exemplo Bem simples Quando nós temos Entranhado dentro de nós Determinados valores E determinadas coisas Singulares Não pensamos Para fazer O que se deve Fazemos Uma coisa automática A pessoa tropeça Do seu lado Se você está Você imediatamente Não se pensa Eu agora Vou estender o braço A três metros Ou vou pular aqui A três metros Para segurar Não Você faz Como também vejo Às vezes Os profissionais Que ajudam Nos aqui Na área De segurança Técnicos de enfermagem Bombeiros Eles ficam observando Na hora que eles veem Uma pessoa Que dá o sinal De que está Passando mal Você pode observar Se ele começa A se locomover É porque tem alguém Que está dando sinais E na hora que ele chega É assim Não se pensa Para fazer O que se deve Será que Jesus Cristo Ocupa esse lugar Tão profundo Na nossa história Que possamos dizer realmente Jesus é O Senhor Da minha história E nós mostramos Que vale a pena Fazer isso Ou nós pensamos Todo o tempo Até Para mostrar Que ele é nosso Senhor Se pensamos demais É porque a coisa Não está muito inscrita No nosso coração É simples Se existir outra receita Eu gostaria Que me mostrasse Confiantes de pé O Senhor E nosso Deus Apresentemos Nossas preces É o Senhor É o Senhor É o Senhor